Salve amigo do canal, seja muito bem-vindo, desde já peço que se inscreva, curte e compartilha com seus amigos. É meus amigos a bruxa tá solta. Vamos falar sobre o golpe que está sendo tramado. Mas antes queremos te avisar que temos um canal reserva o link está na descrição deste vídeo. É meus amigos, mais um golpe sendo tramado dentro da facção CV. E isso mesmo um golpe estaria sendo arquitetado contra a vida do motoboy chefão da comunidade Nova Holanda dentro do Complexo da Maré. Segundo as fontes a Nova Holanda é uma das bases de recepção e distribuição de armas e drogas para as demais favelas da mesma facção. Segundo as fontes Motoboy estaria gastando o lucro todo da boca consigo próprio ostentando sua vida de luxo e apenas pagando em dia seus seguranças pessoais, deixando os demais com pagamentos atrasados. Devido ao fato de pagamentos atrasados, os possíveis sucessores de motoboy dentro da comunidade, entraram em contato direto com a alta cúpula do Comando Vermelho. E segundo as fontes tudo estaria sendo planejado sem motoboy saber, motoboy seria derrubado e Alvarenga assumiria tudo, juntamente com os sucessores de motoboy. Crias da facção Ada já estariam convidando o motoboy para se unir com eles em Macaé, e levar todos os fuzil que ele poder levar, ou ir fechar na Vinten que será bem recebido. E segundo as fontes crias do TCP avançaram no Morro do Falete Fogiteiro, após o Comando Vermelho do Falete matar o Morador Inocente, no Morro do Queirozen e no Complexo do São Carlos. Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Desde já peço que se inscreva no canal, curte e compartilhe com seus amigos, e não se esqueça, fique longe de criminosos, não use drogas, e passe bem longe das bocas de fumo, até a próxima matéria.